Você sabia que tem mangakás estrangeiros fazendo um enorme sucesso no Japão? É, se liga que eu vou falar deles agora! Fala galera! Eu sou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje um vídeo legal de curiosidades. Eu vou trazer alguns mangakás estrangeiros, gaijins, fora do país que fazem um enorme sucesso no Japão. Mas antes de eu começar, claro, é novo no canal, se inscreve, não é inscrito, deixa um like. Então vamos falar um pouquinho desses gaijins, esses forasteiros que fazem um enorme sucesso no Japão como mangakás de peso e de renome. Muitas vezes despercebido, talvez você já tenha lido obras deles, pois tem toda essa aura mística em torno de um mangaká que ele não aparece, nunca está em público. É criada essa aura mística que o mangaká é uma pessoa intangível, intocável, que não existe. É engraçado, você vai procurar, por exemplo, o Eishiro Oda, criador de One Piece. Se você digita Eishiro Oda, aparece uma foto em preto e branco dele, uma fotinha em 3x4. Essa aí, velho, você nem sabe como é que o cara é, não sei por que não postam fotos, não divulgam a imagem do mangaká. Então é criada toda essa aura, essa mística em volta do criador dessas histórias. E às vezes você acaba lendo histórias e nem sabe que aquela pessoa nem é japonesa, ela é de fora do país. Então quem me deu a dica para estar fazendo sobre isso foi o Kurama, um inscrito. Então, Kurama, obrigado, achei bem interessante resolver fazer o vídeo. É sobre uma matéria do blog Japão e Foco, que eu vou comentar aqui um pouquinho para vocês. Ah, vamos começar, lógico, pelo nosso BR, nosso Rue BR, o nosso brasileiríssimo, Thiago Furukawa. Ou Yu Kamiya, o criador de Nogame e Nolife, que fez bastante sucesso com as novels. É muito legal saber que esse mineiro, né, do nossa terra, do pão de queijo, do Aiso, está fazendo sucesso lá no Japão com essa obra de Nogame e Nolife. Ele foi o primeiro mangaká brasileiro a fazer sucesso no Japão, abrindo as portas aí para quem sabe novos artistas também levarem as suas obras para lá. Temos bons artistas aqui no Brasil, com grande chance, claro, né, tem só que ser fluente em japonês. Mas nada impede de ir para o Brasil fazer sucesso. Está aí a prova que o nosso mineiro, Thiago, conseguiu fazer sucesso nas terras nipônicas. E Nogame e Nolife nasceu como uma light novel, que está sendo publicada aqui pela New Pop, já foi publicado em alguns volumes, né. E foi adaptado pela sua esposa para um mangá e para um anime. Então fez bastante sucesso com Nogame e Nolife e ainda está em publicação. E Nogame e Nolife conta a história de dois irmãos, Shiro e Sora, que são viciados em games online e são convidados a irem para outro mundo. No melhor estilo do World Art Online, onde podem resolver qualquer desaveza, qualquer duelo, através de jogos. E eles têm o objetivo de ganhar essas partidas de games para que a raça humana volte a conquistar os territórios que estão sendo tomados por outras raças. Então Nogame e Nolife é bem legal. Uma arte bem legal, aquela arte psicodérica, aquelas cores vibrantes das capas das light novels são bem chamativas. Então nada melhor do que começar com um brasileiro que fez muito sucesso lá no Japão. Segundo temos um sul-coreano que se chama Hagen-gi. Hagen-gi, que nome estranho, né, mas o nome de coreano também é mais difícil do que de japonês. Na verdade é o pseudônimo dele, é um diretor de cinema, de animações. Também conseguiu espaço na indústria de mangá, de animação do Japão. Suas obras em grande maioria tem como cenário a China Antiga, na época dos imperadores, grandes guerreiros. Então as suas obras giram em torno desse cenário da China Antiga. Uma das suas obras mais famosas se chama Souten Koro ou Beyond of the Raven. Então essa é a obra do Hagen-gi, ela foi adaptada por outra pessoa para o mangá, mas todo o roteiro é tudo do Hagen-gi. Inclusive chegou a ganhar um prêmio da Kodanshi na categoria geral em 1998. Então o mangá que fez bastante sucesso lá desse coreano. Sua última obra se chama Nelsangokushi, que conta a história de três estados. Wei, Wu e Shu, que estranho falar essas coisas, né? E eles lutam ferozmente para estabelecer uma nova dinastia. Porém antes de finalizar sua obra, Hagen faleceu, 52 anos. Outro autor deu continuidade na sua obra e acabou terminando a obra no lugar dele. Foi o mesmo que adaptou a sua primeira obra para o mangá, deu continuidade nessa obra, com a qual Hagen não conseguiu finalizar. Então um autor sul-coreano de bastante sucesso lá no Japão. Mais um aí, mais um gaijin que fez bastante sucesso lá nas terras lipônicas. No terceiro temos Shindou Ellie. Eu vou falar do modo brasileiro porque eu não sei como se pronuncia, mas é Shindou Ellie. Ele é um americano, olha que legal, um americano fazendo sucesso lá no Japão com mangás. Em vez de estar desenhando comics, tentando desenhar o Homem-Aranha, o Batman, não. Ele foi desenhar mangás. Na verdade ele é filho de um japonês e sua mãe sim é americana. Então aí ele acabou indo para o Japão e tentando se dedicar à carreira de mangá. Suas obras são para um público adulto, acima de 18 anos, geralmente com conteúdo erótico. E segundo consta, ele é o único estrangeiro a fazer parte de um grupo seleto ali que desenha esses mangás independentes sobre esses tipos de obras, com conteúdo erótico. Então ele é um dos poucos que fazem isso, além de ser o único estrangeiro que faz esse tipo de obra lá no Japão. E o nome do seu mangá se chama Metamorfoses. Metamorfoses, se você quiser dar um confere depois, é um mangá desse americano que se passa lá por japonês. A gente nem sabia, mas o nome dele, Shindo, você já acha que ele é um japonês mesmo, mas na verdade ele é um americano. Depois temos uma sueca, olha que interessante, uma sueca. Se você acha brasileiro que é difícil para você lançar uma obra no Japão, imagina lá na Suécia. Então temos uma sueca que se chama Asa Ekström. Eu não sei como é que se pronuncia em sueco, mas em português é mais ou menos isso o nome dela. Asa Ekström. E ela foi a primeira sueca a lançar no seu país de origem, na Suécia, um mangá. Então ela lançou a primeira, ela foi uma autora independente na Suécia, lançou seu mangá próprio e acabou indo para o Japão. Onde ela acabou virando ilustradora e continua dando continuidade no seu trabalho lá no Japão. Então a sua obra de mais renove se chama Tokyo by Night. É a obra que teve maior sucesso, maior repercussão dessa escritora, dessa desenhista, chamada Asa Ekström. Uma sueca que desenha mangás e foi para o Japão. Que estranho, né? Olha só. E ela publicava o seu mangá no seu blog. E era um mangá sobre ela mesmo. Como é que seria o ponto de vista de uma estrangeira. Como que é uma estrangeira é vista lá no Japão. Então ela desenhava o seu dia a dia. Fez bastante sucesso. É bem interessante isso do ponto de vista que geralmente você num país diferente você passa por vários perrengues. E era sobre isso que ela escrevia. Sobre o seu dia a dia no Japão. Depois temos um cara que é pouco conhecido. Quase ninguém conhece. Nunca nem ouviu falar. Se chama Boichi. É um mito Boichi. Ele é sul-coreano. Ele é da Coreia do Sul. Ele foi o primeiro mangá da Coreia do Sul. Então já olha o peso ou o renome que o cara tem. Porém ele migrou para o Japão. Onde dá continuidade as suas obras. Então ele inicialmente começou desenhando o Man-Ra. Man-Ra. Olha que estranho. Parece que eu estou miando. Man-Ra é o mangá da Coreia do Sul. E ele migrou para o Japão. Onde deu continuidade as suas obras incríveis. Um artista com traço sensacional. Talvez um dos maiores desenhistas. Na minha opinião, claro. O seu mangá com mais sucesso é Sunkin Rock. Mas ele tem várias obras boas. Como o Dr. Stone que ele está lançando agora também. Mas Sunkin Rock é a sua obra de maior sucesso. De maior peso. Porque eu já fiz um vídeo. Espero que venha para o Brasil. Porém sua obra atual é Dr. Stone. Que está em lançamento. Se você não conhece Dr. Stone. Dá uma conferida. Dá uma procurada na net. É uma obra bem legal. E você vai gostar também. E o que se destaca no Beust. Com certeza. São os seus traços. Os traços deles são bem detalhistas. São bem realistas. E são muito bons. Então é um puta de um artista. Que vale a pena conhecer as obras. Então é isso. O que você achou desses artistas? É por isso que eu falo. Às vezes tem muita... Eu conheço muitas pessoas que tentam fazer mangás. Fazer roteiros. É no grupo lá que eu estou com o pessoal. Eu sempre vejo a galera que está fazendo um roteiro. Vai fazer um desenho. Vai fazer uma arte. Que tenta. Então não desista. Se você gosta disso. Se você quer tentar viver disso. Não desista dos seus sonhos. Está aí a prova de pessoas. De fora do Japão. Que conseguiram ser famosas lá. Conseguiram conquistar o seu espaço. E hoje trabalham. Eles são muito renomados. Não só no Japão. Como no mundo todo. Tanto que eu estou fazendo um vídeo aqui sobre eles. Então se você gosta disso. Vai em frente. Tenta. Siga seu sonho. Não custa nada você investir. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Dessas obras. Desses autores. Dê um confere. Depois vai conhecer um pouquinho a obra de cada um. É bom você conhecer artistas diferentes. Então ficar somente naquele seu autor preferido. Conhecer novas obras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados na próxima. Se tiver dica de vídeo. Pode mandar que eu faço. Tá bom galera? Então. Fiquem ligados aí nas próximas. Até mais e fui.